Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá chegando agora deste muito gostei que eu vim aqui mostrar pra vocês a sensação do momento aqui no Japão. Você é aquela pessoa que adora uma coca? Você gosta de todo dia tomar uma Coca-Cola? Então você sabe que a coca é que cor? É preta! Aqui no Japão lançou uma coca transparente, gente. Olha só a cor da coca. Bom, a coca é transparente. Hoje eu ainda não provei, na verdade já tem dois dias que eu comprei essa coca e eu vi muitos vídeos aqui no canal do YouTube. As youtubers que moram no Japão fazendo vídeos da Coca-Cola e eu resolvi experimentar junto com vocês pra saber se ela é realmente boa. Essa coca é a transparente e eu tenho aqui na minha casa, não é igual a outra, mas eu amo Coca-Cola. Eu gosto muito de coca e eu sei que muitos também gostam. Então essa aqui é boa, todo mundo sabe, né? Então vamos experimentar a sensação, a coca transparente. Vamos ver se ela é boa. Vamos ver aqui. Ui! Gás ela tem, né? Vamos ver se tem cheiro? Eu gosto de cheirar tudo, vamos ver. Ela tem o cheiro do limão, que ela é aqui, ó. Ela tem o limão, tá? A coca com limão. Então vamos ver se essa coca é gostosa, olha! Espuma, pelo menos isso. Eu não tinha copo, tá, gente? Porque eu não uso copo na minha casa, eu só uso taça. Então vocês me desculpem aí, queria um copo, mas não tinha. Então vamos experimentar aqui nessa taça. Ai, tomara que seja boa, né? Ela tem um cheirinho de splite, por causa do limão, sabe? Putz! Que coca ruim! Não tem nada a ver com coca, gente! Ela é como se fosse um splite. Splite? Eu acho que não, o splite é um pouco melhor. Eu vou beber de novo. Não é bom. Eu ainda prefiro essa daqui. É uma coca... Na verdade eles lançaram como uma coca transparente, mas... Olha! Olha! Olha o barulho! Sem comparação, né? Não é bom, gente. Vamos beber essa. Não, não tem... Gente, não tem... Não tem lógica. Essa coca aqui é coca, coca? Coca mesmo, é uma delícia. Não tem comparação, sabe? Eu comparo essa água... Essa coca água... Como quase um splite ou uma água com gás. Na verdade eu não gostei dela como coca cola. Não provei não, gente. Vocês me desculpem. Eu tô sendo bem sincera, coca. Se você quiser, quiser zero calorinha. Realmente ela, por ser zero calorinha, o gosto dela tá bem gosto de adoçante. Como a minha amiga Ana no Japão comentou. Eu acho que realmente ela tá bem assim mesmo. Como se você estivesse com adoçante, sabe? E eu não gostei dela. Eu acho que se ela for uma coca light, as pessoas que gostam de coca light vai gostar. Mas não tem comparação, nem mesmo com a coca como essa daqui que nós tomamos aqui, a preta. Não tem nada a ver o sabor. Mas eu queria muito compartilhar com vocês essa experiência de experimentar uma coca transparente aqui no canal. Porque, na verdade, se lançar uma coca como essa transparente, é a evolução da coca cola, né? Mas essa daqui, ela contém o limão, tá? E ela é zero caloria. Eu não gostei. Com certeza nunca mais eu vou comprar ela na minha vida. Eu já fiz um vídeo aqui no canal experimentando a coca cola com café. Aquela lá eu gostei bastante também. Só que ela também é um pouco adocicada demais. Aí, tipo assim, fica um... Não chega a ser tão ruim como essa aqui. Que realmente... É... Não gostei. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de ver experimentando a coca cola transparente. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.